Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Quando ele caiu ali, eu vou tentar ir na sua barra, e... Ah! Ah! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Algarve já tá atirando, então deixa o que é? Atch! 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 Eu vou dar uma chance comigo! Ah, meu Deus! Muito cara! Muito cara! Não consigo! Eu não me enxuguei, falei... Sai! 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 Vem! 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 Ah! É outra! É outra! Eu to indo na água, então... Tá! Matei pra... Caiu um esquadrão inteiro comigo! Não vou dar conta, não! Se você não for dar conta, imagina eu! E aí galera, tudo bem? Então, a gente tá passando aqui... Só pra lembrar vocês... Que a gente também tem um canal... Lá no Telegram... A gente sempre gosta de mandar... É... Gravações... Antes de botar no Youtube... Lá no Telegram... Pra galera... Começar a falar, né? Antes da gente postar... Tipo... Dar um... Dicas e tal... Então, aproveita... Eu vou deixar aqui na descrição... E já... Clica no link... Pra ir pro seu Telegram... E fortalecer a gente lá... Beleza? Fazer essa comunidade... Eu compartilho crescer aí... Tá ok? Falou! Vem! Uhum! Legal! O cara me achou! Ai! Não! Não vou morrer! Não vou morrer! Ai eu travei! Eu travei! Eu travei! 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 Nossa! Tá aqui debaixo da TV presa, cara! Posso voltar com a granada! Hehehehe! Cara me achou! 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 Vixe, ele vai vir aqui mesmo! Hum! É! 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 Ai! 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 Os amigos deles vão ir pra cá! Estou! Só que o cara jogou bombiguinho! Nossa! Não avisou! Ei! 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 Caramba! Caramba! Pegou? Pegou em alguém lá em baixo Tem! Pegou em alguém lá em baixo Galera, estou passando aqui rapidinho Só para lembrar vocês De dar uma passada lá no Boiá Que a gente está trazendo algumas coisinhas Lá no Boiá Umas lives E também alguns cortes De vídeos também que a gente faz A gente está lançando lá no Boiá Beleza? Dá uma passada lá Vou deixar o link aí na descrição Aí é só acessar e se inscrever lá E dar um like para a gente ajudar Beleza? Falou! Ah! 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 Pegou! Correu! Ah! Ah! Legal! Ok! 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 Musica! Ah! Cê! Ah! É! A- Bora lá, Corora? Bora, bora. Corora tá lá em... Porra, meu Deus. Quem sabe, meio longe. Mas eu deixei o carro estacionado lá na área. Encarei? Que bosta, eu não consigo entrar. Que merda que eu fiz, cara? Socorro! Socorro! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! É esse bicho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Alves, tem que serra, Abdoi. Vamos lá! 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 Ai, meu Deus do céu! Como eu caí? Não! De novo não! Ai, bicho! É o fim, velho! Peraí, ó! Tem uma coisa aqui, ó! Ah, droga! Aqui, ó! Ai, ó! Ai, ó! Ih! Descote! Como é esse cara? Porra, não! Porra, não! Me dá uma! Me dá uma! Me dá uma! Me dá uma! Ah! Vai! Bora! Peraí, eu tenho que me recuperar! Relaxa! Tá aqui pertinho! Tá aqui pertinho! Ah, coisa! Ah, eu saí! Eu matei 10 caras agora! Eu matei 10 caras! Ah, não! Se tu vir pra cima ele, tu vai tomar! Ha! Tomei ele, otário! Conseguiu ouvir isso, tu morrer? Rapaz, eu tô aqui hoje, ó! Cê é louco, cachoeira! Tá, tem que mexer pra lá! Então a gente não vai pra lá, né? E aí, galera! O vídeo deve tá bom, hein? Então, aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram, o link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá! A gente sempre manda os prints de imagem pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações, quais jogos a gente vai jogar, a gente tá aceitando ideias também, se você mandar um direct, ok? E... Fortalece a gente! Beleza? Falou! Tu não morreu? Tu não morreu? Eu matei tudo! Tá marcando uma bombinha, tia! Não, não vem pra cá não! Sempre vai bater longe daqui! É, é verdade! A gente para aqui no posto! A gente para aqui no posto! Eu cheguei no posto! Eu cheguei no posto! Calma aí! Tem coisa de cura ali, ó! Tô rapidinho pra pegar coisa de cura ali! Ai, que ódio! Eu tô sem nada de cura! É importante andar! E? Pronto! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Tá de graça, tá de graça agora. Quem que vai apagar aí? Não tem dinheiro não. Cuidado aí que da última vez. O que você desceguei? Eu acho alguma coisa, tipo aqueles pneuzão e a... Tem gente aí, Alves, tem gente aí, tem gente aí. Tem gente aí, tem gente aí. Tem gente atirando, tem gente atirando. Onde? Aqui. Aí vocês? Achei! Ela está lá, ela está lá. Onde? Vai no de trás que é melhor. Vai no de trás que é melhor. Vai no de trás que é melhor. Eu tenho! Eu tenho! Eu não puxei! Eu não vou. Vai, Alisana! Vai no de trás, vai no de trás que é melhor. Tomei, Alisana! Que foda! Eu canto... Pra você! Eu vou! 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 Morales, 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 vem. Tá vendo aonde? Tá na frente, ó. Meu Deus do céu, eu morrei. Eu morrei, eu morrei, eu morrei. Não, deixa eu te falar, eu morri. O novo foi lá, matando aí. Vai, lamenta ver a labela. E aí! A zona, a zona, a zona, a zona! Estão me atirando, estão me atirando! Vai, Aurora! Vai! Vamos embora! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai! Simbora, simbora, meu funde ao pão AHHHH! Nóóóó Mann'sst� Salt atira% Fica quieta Sai que entra aqui sam cu você você vai morrer Cuidado Treco muito pouco vida Agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô Nossa, me acertou muito, me acertou muito Me acertou muito, ajuda aqui, ajuda aqui É tu, é tu, é tu Chega Já peguei, já peguei Ai, paga Pega, pega Mata aí, mata aí, mata aí E aí galera O vídeo tá bom Só passando pra lembrar vocês que a gente também Tá no TikTok, ok Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre Manda cortes do vídeo Pro TikTok, então quem For do TikTok aí, já pega O nosso link aqui na descrição E segue a gente lá E aproveita também e curte os nossos vídeos Que já tão lá, beleza? Tá achando aqui, tá achando Achei Achei Tá aí, tá aí, tá aí Nossa, meu lugar tá desconectando Tá aí Deu um negócio aqui pra nadar eu acho, por favor Veio coisa de gelo Deu mais coisa de gelo, vem cá galera Vem cá galera Com vocês Vem embora, vambora Vem embora, vambora Quebrar Quebra aí Quebra aí Quebra aí Quebra aí É isso aí E agora acabaram as rentas aqui, né? Pô, é nóis e mais alguém, é nóis e mais os três. Aham. É, mas ninguém aqui tá com shield, Elef. Tamo com muito pouco shield, os caras, Elef, tá com muito shield. Então bora vizinho na estratégia. Vê se nesse lugar aí tem shield, pai, cuidado. Meu controle desconectou, meu controle desconectou. Tô chegando aí, pode proteger, pode proteger. Ai, pô, 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 pô. Viva! Desire, desire, abonou, abonou! Meu controle! Meu controle! Ah, pô! Meu controle, três, dois também! Ah! A gente não faria isso. vai vai parou é Vamos lá, vamos lá, vamos lá.